virtual, enfim, sem me atrapalhar muito. E além disso, né, além de ser a moderadora e agradeço o convite para fazer essa mediação, eu também vou apresentar, então, as demais pessoas que vão apresentar, talvez tenham que me ajudar aí na parte que eu estiver falando, enfim. O que eu pensei aqui, até porque eu estava participando de uma outra mesa mais cedo, e acho que estava funcionando da forma que foi feita a proposta. A primeira questão é a gente seguir a ordem que estava ali no caderno, não sei se vocês chegaram a olhar no caderno, mas tinha uma ordemzinha de apresentação, com a diferença que eu passaria para ser a última a apresentar, porque a gente tem um prazo aí de 10 minutos antes de apresentar, mais ou menos, de 12 minutos, mas com 10 minutos eu vou fazer um sinal, eu vou tirar meu microfone do mudo e eu dou um alerta de 10 minutos, e aí a pessoa vai finalizando. Mas, enfim, voltando, por partes, a primeira questão é, eu queria sugerir, então, que a gente fosse nessa sequência, e aí eu que eu invertesse com a Thais, que estava aqui na proposta de ser a última pessoa a apresentar, mas eu ficaria por último, para fazer, para fechar e eventualmente ser mais conciso, se a gente tiver extrapolado muito tempo, eu tento fazer esse esforço aí de correr um pouco com o tempo. E aí, a segunda questão que talvez seja mais importante para quem vai apresentar, a gente tem em média 12 minutos para apresentar. Com 10 minutos, eu tiro o microfone do mudo e falo 10 minutos, sem tentar atrapalhar muito, mas, enfim, sei que vai atrapalhar, desculpa, já, antecipadamente. E aí, a ideia é que a pessoa feche, vá fechando nesses dois minutos. Tem uma amiga que fala que, quando ela está fazendo essas apresentações, que os alertas de 10 minutos é para fechar, você pode fechar com malandragem ou fechar de verdade. Peço para que não esteja com malandragem, tente fechar em 12, aí 13 minutos, concluir, para a gente não, enfim, para a gente ter tempo para o debate final, que eu acho que às vezes pode ser a coisa mais interessante. Mas também precisa ficar desesperado ali, né? Então, assim, eu vou fazer essa intervenção, mas, enfim, siga aí o fluxo da melhor forma possível. E aí, no final, então, eu pensei, cada participante, cada palestrante aí fazendo a sua apresentação, se explanação em 12 minutos, no final, fazer uma rodada de perguntas para cada uma. Funcionou assim na outra mesa, tá? Cada participante ali pode fazer uma pergunta para uma pessoa que também está ali apresentando, uma única pergunta, então todo mundo faz as perguntas para as pessoas que quiser, todo mundo ouve a pergunta e aí todo mundo responde as perguntas à medida. Então, uma rodada geral de perguntas e uma rodada geral de respostas. E aí, se sobrar tempo, aí a gente deixa a coisa um pouco menos, estou sentindo super autoritário aqui, né? 12 minutos, enfim, mas a gente deixa um pouquinho menos, um pouco mais livre, mas faça muito rápido. Então, ter essa organização acho que vai nos ajudar nesse sentido. Então, a minha primeira proposta, Thais, para você, tudo bem? Você ficar como, trocar comigo nessa inversão? Total. Total, Manoela. E acho que os nossos trabalhos têm até um diálogo, enfim, então vai ser bom, talvez, até fechar um pouco nesse sentido. E é isso, então, a primeira mesa que a gente tinha aqui, o título é Imaginário e representações lésbicas em expressões artísticas e jornalísticas no eixo Rio-São Paulo, da década de 40 a 80. O projeto, o artigo, conduzido por Aline Amorim de Assis, Fernandas Elias Zacarelli Salgueiro, Naila Tavares Guerra, Rita Serqueira Quartos. Eu queria saber se vai ser a Naila, que eu vi que está aqui já com a câmera aberta, que vai apresentar. Se sim, quando você começar, estiver pronta, fica à vontade. E é isso. Gente, desculpa, lembrei de uma coisa que eu queria dizer, importante. Se alguém cair durante a fala, o que eu vou fazer? Enquanto a pessoa vai tentando se reconectar, eu vou passar para a próxima, vou esperar dois minutinhos. Se a pessoa não voltar em dois minutinhos, a gente passa para a próxima e segue, e aí depois você retorna a partir de onde a pessoa parou, para não ficar esse desespero e o que faz e tudo mais. Então, se eventualmente alguém der o azar de cair, a gente espera esses dois, três minutos, senão a gente passa para a próxima, tá? Então, Naila, é com você, vou colocar aqui. Quando der dez minutos, eu dou um sinal. Eu vou apresentar então com a Rita, que eu estou aí agora. Então, boa tarde, pessoal. Meu nome é Naila, né, eu sou aluna de audiovisual aí na ECA. E eu também faço parte do Cine Sapatão. E junto com esse coletivo, né, a gente escreveu um artigo que vai ser publicado em breve. E aí eu e a Rita viemos trazer hoje essa apresentação das ideias desse artigo, focando num recorte ligado à arte e ao jornalismo, né, porque o artigo expande um pouco mais para outros eixos históricos. Então, a nossa proposta é realmente trazer um panorama mesmo, não temos muito tempo, né, da representação e da produção de lésbicas na arte e no jornalismo, no mês do Rio e São Paulo, da década de 80 até o início dos anos, da década de 40 até o início dos anos 80. E para isso a gente utilizou algumas fontes primárias, como matérias de jornais, obras artísticas, também publicações de entrevistas com militantes, além da produção acadêmica sobre os diversos temas abordados. E aí eu acho que é interessante colocar que a gente visita algumas produções artísticas que antecedem a organização do movimento político, né, que se dá no final da década de 90 e início dos anos 80. Então, a gente já traz obras desde a década de 40, e vou falar um pouco sobre um filme que é o Peira de Estrelas, que é um filme dirigido pelo Moacir Fenelon, em 1948. E esse filme traz duas cantoras que se apresentam conjuntamente, assim, um pouco no mistério de música e teatro. E aí traz a afetividade dessas cantoras, que só ousam dizer o que sentem uma pela outra na moldura da representação performática no teatro. Então, elas vivem um amor, elas falam que elas sentem uma pela outra apenas na representação do teatro dentro do cinema, né. Então, é uma representação da representação. E aí eu acho interessante também notar que sempre nessas apresentações tem uma delas que se veste de homem, ela interpreta um personagem homem, né. Então, esse amor também, ele é vivido, mesmo sendo uma atriz mulher e uma personagem mulher, né, ele só é vivido na hora que ela está representando um homem. E, então, tem uma série de ambiguidades dentro desse filme nesse amor que só pode existir enquanto representação da representação. E aí, então, o filme traz alguns deslocamentos para dar conta de contar essa história de amor lésbico, né. Que a gente pode pensar, então, um figurino, né, dela performar uma masculinidade na hora que ela produzia esse amor no palco. A representação da representação do amor. E a música que é utilizada para dizer o indizível, né. Falar sobre um amor que não poderia ser verbalizado de outra forma. Então, esse filme já traz alguns avanços, né, a gente pode pensar que, nesse momento, então, a lesbianidade sai dos livros de criminologia, dos livros de medicina, então sai da criminalização e da patologização e começa a entrar na arte, ainda que de uma maneira bastante limitada, né, como a gente pode ver nesse filme. Esse filme está disponível no YouTube, quem tiver interesse. Em seguida, a Cassandra Rios, que também era conhecida como a papisa da homossexualidade, ou a safra de perdizes, ela publicou o seu primeiro livro, ainda adolescente, no mesmo ano do Poeira de Estrelas, em 1948, e ela tem uma produção literária que é fundamental para a visibilidade lésbica, nas décadas de 1950 até 1970. E seus livros retratam mulheres com desejo sexual afirmativo, rompendo com a imagem tradicional da mulher passiva, maternal e romântica, bem como as narrativas das amantes amigas, né, esse local que, às vezes, as lésbicas são colocadas, que é um local da amiga, né. E a Comissão Nacional da Verdade coloca a Cassandra Rios como a artista, e aí tirando, assim, o gênero, né, tanto entre homens e mulheres, ela foi a pessoa considerada pela Comissão Nacional da Verdade mais censurada durante a ditadura civil militar. 36 dos 50 livros que ela escreveu foram censurados. Mas, ainda assim, ela foi a primeira pessoa, e aí, de novo, eu tiro o gênero disso, né, entre homens e mulheres, foi a primeira pessoa a vender mais de um milhão de livros no país. Superando outros autores muito populares da época, e que a gente conhece, né, enfim, é interessante porque, justamente, ela vendeu mais livros que essas pessoas, mas essas pessoas, por um motivo, né, a gente conhece, como Clarice Lispector, Jorge Amado, Érico Veríssimo, mas a Cassandra permanece ainda muito desconhecida. Enfim. E aí, em 79, ela publica um livro que chama Eu Sou Uma Lésbica, que, segundo seus críticos, foi a obra mais escandalosa da Cassandra Rios. E, nesse mesmo ano, a gente tem também o lançamento de um LP que chama Simples Como Fogo, da Marina Lima, e também do álbum homônimo da Angela Roró. E essas duas artistas se tornaram ícones assumidamente lésbicas na década de 80 e contestavam os papéis e padrões de gênero e sexualidade. No início da década de 80, a Angela Roró, ela provocava gargalhadas, assim, nos seus shows, afirmando, ironicamente, é claro, né, que ela falava assim, vocês já sabem, eu sou a única cantora lésbica da MPB. E as pessoas riam porque elas sabiam, ou pelo menos elas imaginavam, que uma grande quantidade de figuras ligadas à música popular brasileira eram lésbicas não assumidas, né. E aí a gente pode pensar em Zizi Posse, Maria Bethânia, Simone, Gal Costa, Joana, a dupla Luli e Luciana, Sandra de Sala, esse brandão e muitas outras, né. E aí, na década de 80, 1984, para ser mais exata, Adélia Sampaio dirige o Amor Maldito, que é um filme que se destaca por abordar, talvez, uma das primeiras obras que aborda a lesbunidade de maneira aberta, assim, escancarada no cinema. E esse filme também é muito importante porque é considerado o primeiro longa-metragem de ficção feito por uma mulher negra no Brasil. E aí, a Adélia Sampaio, ela inova bastante ao trazer um olhar para a representação da lesbianidade, que até então ficava a cargo de cineastas homens. E a obra é baseada em fatos reais e retrata o julgamento da Fernanda, que é acusada de matar Sueli, sua ex-namorada. E aí, essa acusação mistura muito com... Ela está sendo acusada em tese de assassinato, mas, na verdade, a gente percebe que ela está sendo acusada por ser lésbica. E durante a produção do filme, a Embrafilme, né, que era o órgão estatal responsável por financiar filmes à época, reduziu o orçamento do filme até chegar ao ponto de vetar completamente a produção, alegando que jamais poderia produzir panfletagem à homossexualidade. E aí, esse filme, ele teve muita dificuldade de circulação, os cinemas se recusavam a passar um filme com temática lésbica, e ele só pode ser distribuído e ser visto, né, sendo taxado como filme pornô, assim. Então, ele passou em salas de cinema especializadas em cinema pornô, ainda que o erotismo não fosse o foco do filme. Na verdade, tem uma cena só de sexo lésbico, de sexo... E... Então, realmente, assim, é muito estranho que esse filme tenha sido distribuído como pornô, mas foi uma estratégia para possibilitar que o filme fosse visto, né. Agora, eu passo a palavra para a Rita, que vai falar um pouco sobre a questão do jornalismo. Oi, pessoal, boa tarde. Vamos tentar contribuir aqui um pouco sobre essa discussão da visibilidade lésbica no âmbito jornalístico, né. É interessante observar que na pesquisa que a gente fez para a produção desse artigo, a gente vê que a palavra lésbica entre 1900 e 1960 foram usadas duas vezes. Apenas. Não existia lésbica no início do século XX, se a gente for se pautar pela imprensa da época, né. Já na década de 70, e aí acho que a gente leva em consideração o próprio movimento que havia no mundo, né, sobre os direitos da mulher, a emancipação feminina e o feminismo, ela salta, né, na década de 70 para 288 menções. Né? E no início dos anos 80, a gente tem um momento aqui em São Paulo que é muito significativo, que é a criação de um jornal chamado Chana com Chana, que existiu entre 1981 e 1987, considerado, assim, a primeira publicação ativista lésbica no Brasil, né, feito pelo LF, que era um grupo oriundo, né, que se origina a partir da participação no grupo Somos, né, que foi um grupo extremamente importante para a organização do movimento na época dito homossexual, né. Esse jornal, ele tem uma história interessante, né, e importante, porque ele era distribuído num bar aqui em São Paulo chamado Ferros Bar, que era um bar com frequência majoritariamente lésbica, e era onde as militantes do GALF, né, do Grupo Ação Lésbico Feminista, vendiam o jornal. Porém, o dono do bar, né, fez, num determinado momento, logo no início, proíbe a venda desse jornal, o que vai levar a uma ação que vai colocar, que algumas pessoas denominam como o primeiro stormwall brasileiro, que é quando as lésbicas invadem o espaço, né, para protestar e para reivindicar o direito de vender o jornal ali. Teve imprensa, foi uma confusão geral, né, a Roseli Rotti foi a pessoa, foi a lésbica, assim, que protagonizou esse momento, né, e a partir dessa manifestação elas puderam vender o jornal que cumpria um papel inclusive de socialização e de encontro entre as lésbicas, né, porque ele tinha inclusive uma coisa chamada Correio Elegante, né. Já deu dez minutinhos, fica. Nossa senhora, tá bom, então vamos lá. Bom, o que a gente queria colocar, né, para esse panorâmico, para essa fala panorâmica, né, embora a gente esteja presa, assim, nesse eixo Rio-São Paulo, é que a gente começa a ter uma, o surgimento de um imaginário lésbico propiciado, sobretudo, pelas artes, né, como a Naila colocou, sobretudo a música, né, na música as lésbicas vão se reconhecer, se identificar e vão vão poder expressar, né, as suas emoções e vão se reconhecer, né, essa coisa de você criar uma referência, né, de você poder criar um espaço, uma identidade, inclusive durante os shows, né, assim, quem da minha geração que acompanhou os shows da Simone, né, que era uma coisa, assim, histérica, né, as mulheres jogavam calcinha no palco, inclusive, então, assim, é um momento onde a gente começa a criar um espaço para visibilizar um espaço de, a constituição de um espaço político para as lésbicas através da produção cultural, né, então, é um pouco, né, como o tempo já se esgotou, ficaria nessa, nessa importância do que é a produção artística, né, para a visibilidade e vivência da lesbianidade. É isso. Obrigada, gente. Obrigada, Rita, desculpa, mas a gente vai mais tempo, a gente, enfim, você traz mais elementos aí sobre a pesquisa superinteressante. O próximo dupla, né, traz o título do trabalho é Jornalismo Literário e Estudos de Gênero, Reflexões sobre as Mulheres Correspondentes em Guerras e Conflitos, com a Mônica Martinez e com a Bruna Emi Camargo, acho que a Bruna vai apresentar, não sei se a Mônica está por aqui, se vocês tiverem essa dinâmica, eu nem falei, né, mas se tiverem essa dinâmica de apresentar em dois, enfim, fiquem livres aí no momento certo de passar a palavra para a segunda pessoa, e também tem um recurso aqui de poder compartilhar a tela, não sei se todo mundo sabe, se precisa de alguma ajuda, a gente fala como faz isso minimamente aí para fazer alguma apresentação, enfim, aqui compartilhada. Com você, Bruna. Oi, Manu, obrigada. Você, só eu mesma, Mônica não está por aqui, eu vou tentar compartilhar a tela, vamos ver. Será que foi? Acho que está indo. Então, beleza. Foi. Ixi. Ai, meu Deus. Desculpa, gente, nunca compartilhei tela. Para mim está parecendo... Ah, foi. Legal. Ele foi todo longe. Ai, caramba. Deixa eu voltar um pouquinho rapidinho. Bom, deixa eu me apresentar enquanto isso. Meu nome é Bruna Camargo, eu sou mestranda em comunicação e cultura lá na Universidade de Sorocaba, professora Mônica, minha orientadora, e eu estudo o jornalismo literário produzido por mulheres correspondentes de guerra, que é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, fazendo essa interface com os estudos de gênero, inspirado nas reuniões que a gente tem no Altergen, que é o grupo aí da USP do qual a gente faz parte, inclusive com a Manu e algumas pessoas que estão aqui no encontro hoje. Então, está aí o resumo da minha apresentação, né, mas só para deixar claro, o objetivo é refletir sobre as aproximações possíveis, bem como convergências e dissonâncias dos campos dos estudos de gênero e dos estudos de jornalismo literário, em particular, nas pesquisas produzidas por mulheres correspondentes em coberturas de guerra e conflitos. Então, isso foi inspirado por uma pesquisa da professora Mônica com a Cláudia Lago e a Mara Lago sobre essa falta de densidade na aproximação entre o jornalismo e os estudos de gênero no Brasil. Então, começando, apresentando um pouquinho para quem não está inteirado desse tema, o jornalismo literário, ele é o jornalismo como literatura e não o jornalismo sobre literatura. Então, ele é aquele jornalismo que se aprofunda, que tem o intuito de durar um pouco mais do que o jornalismo diário que a gente está acostumado. Algumas características que a Mônica cita são apuração, digestão e compreensão no material apurado e a redação em estilo literário, deixando sempre claro que não se trata de produção fictícia, é sempre jornalismo, só que um pouco mais denso, um pouco mais aprofundado do que o que a gente costuma ver. Então, falando um pouco do jornalismo literário em correspondência de guerra e conflitos, só para também contextualizar, a correspondência de guerra, na verdade, a gente acredita, baseado na nossa pesquisa, que ela sempre existiu porque, desde que há guerra, há narrativas de guerra, mas, oficialmente, a gente entende que foi o William Howard Russell, um britânico, o primeiro correspondente de guerra, no século XIX, na Guerra da Crimeia, ele é o pioneiro, mas tem muitos outros conhecidos desde então. E o jornalismo literário é muito presente na correspondência de guerra e conflitos, porque o professor Bach diz que é uma tentativa de superar o que a Hannah Arendt chama de banalidade do mal, a indiferença, a violência resultante de sua superexposição. Então, é como se fosse um bálsamo conferir qualidade literária à produção de correspondência de guerra, para não apenas tratar aquilo como números, como mortes, que é, na verdade, o que a gente está bem acostumado a ver quando o jornalismo cobre grandes conflitos, até porque o jornalismo literário demanda mais tempo, ele demanda mais apuração. Um exemplo de correspondência de guerra que foi feita em jornalismo literário e acabou até virando livro é o Sertões de Euclides da Cunha, brasileiro, que ele foi cobrir a Guerra de Canudos pelo jornal Estado de São Paulo e, quando ele voltou, ele reuniu todo o material que ele tinha e transformou nessa obra que é referência na literatura brasileira, foi publicada em 1902 e o Euclides da Cunha é considerado o pai do jornalismo literário, o avô, desculpa, do jornalismo literário no Brasil, um dos primeiros a ser reconhecido como tal por aqui. Falando de mulheres correspondentes, a gente sabe o homem pioneiro, que eu falei, o William Howard Russell, mas não tem uma definição exata sobre a primeira mulher correspondente de guerra. Acreditam que foi Margaret Fuller que cobriu a Revolução Italiana em 1847, mas não tem nenhuma comprovação disso, porque muitas pessoas, muitas mulheres, na verdade, estavam cobrindo guerras e conflitos simultaneamente, então não tem uma pioneira oficial. Mas a gente tem alguns exemplos aqui, tem a Sylvia Bittencourt que produziu esse livro Seguindo a Primavera depois que ela foi cobrir a Segunda Guerra Mundial. Ela é brasileira e pouca gente conhece ela, mas ela estava lá e fez alguns textos a respeito. Tem a Martha Gellhorn, em 1959 ela publicou A Face da Guerra, que é um livro até bastante conhecido no meio do jornalismo literário. Martha Gellhorn que é considerada a mais longeva correspondente de guerra. Ela viveu, acho que, mais de 80 anos e cobriu diversos conflitos, então ela é muito reconhecida quando a gente fala de mulheres correspondentes de guerra. E um exemplo mais recente é a Patrícia Campos Mello, que esteve em alguns conflitos no Oriente Médio, publicou esse livro sobre a Guerra Civil da Síria em 2017, que acompanha a história de um casal, na verdade, tendo a Síria como plano de fundo, mas também é uma obra reconhecida como jornalismo literário. Então, considerando isso, primeiro para a gente saber mais ou menos como que estavam os estudos a respeito, a gente fez um levantamento no Google Acadêmico no periódico Os Capes com as palavras-chave cobertura de guerra, jornalismo literário, estudos de gênero, e a gente obteve alguns resultados consideráveis, primeiro que do periódico Os Capes foram zero com todas as combinações de palavras-chave que a gente tentou, e no Google Acadêmico, embora tenha tido um número mais considerável, não havia quase nada que relacionasse os três temas ao mesmo tempo, jornalismo literário, correspondência de guerra, e estudos de gênero. Os trabalhos que a gente achou utilizando essas palavras-chave eram os que a gente mesma publicou, eu com a professora Mônica, que é realmente o recorte que a gente tem. Então, a gente viu que tinha uma lacuna nesse tema, e como a gente já estava estudando isso, a gente achou que valia a pena aprofundar com outra questão. A questão é que é a seguinte, essas mulheres correspondentes de guerra, de acordo com a obra delas que a gente vem estudando no mestrado, elas aprofundam um pouco os estudos de gênero quando elas falam da própria profissão, ou quando elas estão refletindo sobre o que elas produzem. A Marta Gellhorn, por exemplo, ela tinha duas questões junto dela. Na obra dela, ela se atém bastante às narrativas sobre mulheres, então, quem lê A Face da Guerra vê que ela usa muitas personagens femininas, mas ela nunca explicitou que isso fosse proposital, por exemplo, mas isso é perceptível. E ela era casada, foi casada com o Ernest Hemingway, que é um escritor, um jornalista, um ex-correspondente de guerra que ficou famoso, ganhou Pulitzer, e ela sempre teve medo e ficava muito brava quando se referiam a ela como ex-esposa dele, porque ela não queria ser uma nota de rodapé na biografia do ex-marido, ela sempre falava isso. A gente também tem o exemplo da Sandra Passarinho, ela novinha, quando ela foi correspondente da Globo na Europa, a primeira correspondente da Globo na Europa, ela cobriu a Revolução dos Cravos na década de 70, e ela relata no livro Correspondentes da editora Globo, na série Memórias, que ela se sentia mais acuada no exterior por ser brasileira, vim de um país pobre, que estava passando por uma ditadura, do que por ser mulher. então ela chega a ser questionada sobre isso, mas ela não vê problema em ser mulher, mesmo quando ela esteve em situações no Oriente Médio, em países muçulmanos, em que poderia haver uma questão ali, ela nunca compartilhou isso. Tem também um exemplo da Oriana Falassi, uma jornalista italiana, que ela abriu o caminho para muitas mulheres jornalistas na Itália, mesmo que para ela isso fosse natural, não fosse um grande acontecimento, e ela cobriu a Guerra do Vietnã, alguns outros conflitos, e para ela não fazia muita diferença ser homem ou mulher, porque ela falava que quando a pessoa atira, ele está atirando para a pessoa, para qualquer um, não para um homem ou para uma mulher, então para ela ser uma jornalista mulher não queria dizer muita coisa. E tem a Patrícia Campos Melo também, que ela sempre fala em várias entrevistas que ela sempre viu mais benefícios do que obstáculos em ser mulher. No Oriente Médio, por exemplo, ela falava que ela podia transitar na casa das pessoas, coisa que um jornalista homem não poderia fazer. E por várias vezes, eu vi também em entrevistas dela, quando alguém pergunta para ela como é ser uma correspondente de guerra, mulher, ela sempre fala assim e por que você nunca pergunta isso para um homem? Então ela dá, às vezes, essa evasiva para não ter que problematizar a questão. Então a gente, vendo tudo isso, todos esses relatos delas, a gente vê que o gênero ainda não é muito discutido no Brasil. O gênero na interface com o jornalismo de guerra. E a gente se baseou na Scott para poder definir gênero, falando que é um elemento constitutivo de relações sociais baseado nas diferenças percebidas entre os sexos. E o gênero é uma forma primeira de significar as relações de poder. Quando a gente faz a pesquisa de gênero com jornalismo, fica muito recorrente ver os resultados de gêneros jornalísticos, tipo reportagem, crônica, resenha, coisas assim, e não relacionando a gênero, o que é uma das coisas que a gente entende que pode ser o motivo das próprias profissionais não refletirem sobre a questão. Também tem o ponto do cinema como tecnologia de gênero, citando o Lauret, que tem muitos, muitos não, tem alguns poucos filmes sobre correspondência de guerra feita por mulheres e eles mostram coisas muito estereotipadas. Deixa eu ver, opa, as fotinhos não estão aqui, desculpem, eu tinha colocado o pôster. São filmes como Retratos de Guerra, que fala da Margaret Brooke White, A Private War, que fala da Marie Colvin, eles sempre tratam as mulheres como mulheres problemáticas que tinham vícios como álcool, cigarro, e que não conseguiam manter um relacionamento, e elas eram divorciadas, e tinham muitos problemas pessoais, e fica muito marcado isso no cinema. então é algo que pode essa representação das mulheres fica marcada, e também a gente reflete sobre a performance que explicita leis sociais, ou que deveria explicitar leis sociais, pensando na Butler, porque a gente pega como exemplo... Dez minutinhos, tá? Perfeito, vai dar certinho, obrigada. A Oriana falasse, por exemplo, aquela jornalista italiana que eu já mencionei, ela assumia esse perfil masculino, de... que a gente entenderia como masculino, né? De ser a pessoa brava, de ser a pessoa de cara feia, tudo, tanto que a gente tem os relatos dos homens que estavam ao redor dela falando que a temiam, porque ela era nervosa, porque ela gritava, e coisas assim. Então, a gente também não sabe se isso era uma medida de defesa, se era a própria personalidade dela que era julgada pelos homens que estavam ao redor, e... tudo isso, então, todos os... os filmes que a gente viu, todos os livros que a gente leu a respeito dessas mulheres correspondentes de guerra, fica essa questão de será que isso não é tratado o suficiente porque não tem a literatura a respeito, porque a pesquisa não é feita, porque a representação no cinema é desse jeito, será que é assim? Então, a gente quis dar esse pontapé aí para começar a discutir um pouco mais gênero para as mulheres correspondentes de guerra, principalmente as que produzem jornalismo literário, que é do nosso interesse. Aqui estão algumas das referências que a gente usou, e é isso. Deixa eu terminar aqui de compartilhar. Maravilha, Bruna. Foi um milagre. Obrigada. Foi um milagre. Você ensaiou, conta para a gente, depois você fez ensaio. A próxima mesa, a próxima, enfim, apresentação, na berlinha, o título é Misoginio e Sexismo, uma análise dos ataques da jornalista Patrícia Campos Mello, que a Bruna trouxe aí, por Verônica Andrade da Silva e Jean Gonçalves. Não sei se a Verônica está aqui. Estou aqui. Tudo bem? Boa tarde. Deixa eu ligar aqui a câmera. Eu estou de máscara porque eu estou no co-working, então aqui tem que respeitar, né? Não sei se vai incomodar vocês a estar de máscara. Não, está dando para ouvir perfeitamente. Achei que você estivesse com frio. Não, não. É, não sei se a Verônica não é. Está dando para ouvir perfeitamente, eu vou marcar aqui. Aí, pode começar a sua apresentação. Vou compartilhar a tela também. Deixa eu ver. Como é que faz isso, gente? Tem, se você coloca o lábio aqui para baixo, então, assim, é, tem uma para apresentar agora para o present now se estiver em inglês. Aí tem três, aí é você só clicar em cima. Peraí, deixa eu trazer aqui. Peraí. Está com um pouco de ruído no fundo, não sei se... Peraí. Foi? Não. Ah, está indo, está indo, está indo. Desculpa, acho que tem um atrasozinho aqui. Foi. Peraí, agora eu não sei aonde está. Está no primeiro, está na capa. Estão conseguindo ver? Sim. Tá, vou colocar para apresentar. Maravilha. Vou marcar aqui, pode seguir. Bom, meu nome é Verônica, eu estou estudando ainda esse tema, faço parte da Fianfa Am, e como orientadora eu tenho o Jean, que iniciou essa apresentação, né, mas quem vai falar hoje sou eu. Em primeiro lugar, eu queria agradecer pela participação, né, e discorrer um pouco sobre a minha iniciação científica, sobre a misoginia e o sexismo dos ataques que aconteceram à jornalista Patrícia de Campos Mello. Bom, eu vou pegar agora um panorama geral de como é ser jornalista mulher. Segundo o censo de 2010, as mulheres representam 58% dos jornalistas de 20 a 29 anos e são 64% das estudantes da área. Dados do portal Comunique-se informam que atualmente existem 15 mil mulheres que estão empregadas em veículos de comunicação. Em 2007, a Abrage, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, em parceria com a Gênero e Número, com o apoio da Google Labs, lançou uma pesquisa com 477 jornalistas, que foi uma pesquisa muito extensa, que apontou, eles quiseram trazer a vivência das jornalistas no Brasil para ter um panorama para 2018. Nessa pesquisa, ficou claro que 73% das jornalistas afirmam já terem escutado os comentários ou piadas de natureza sexual em seu ambiente de trabalho. 83,6% admitiram já ter passado por meio de, por menos, uma discriminação de gênero no trabalho. E 65% delas admitiram que foram questionadas ou ouviram uma colega ter a competência questionada por colegas ou superiores. em 2018, a Comissão Internacional, perdão, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos publica a pesquisa Mulheres no Jornalismo e Liberdade de Expressão, Discriminação e Violência Baseada em Gênero contra Jornalistas Mulheres no Exercício de Sua Profissão. Eles fizeram também um conteúdo bem extenso falando sobre a profissão da jornalista mulher na América Latina. Dentre disso, eles destacam que a principal violência é agressão verbal, violência psicológica, exploração econômica e violência física. E 44% das entrevistadas pela Federação Internacional dos Jornalistas afirmam terem sido vítimas de ataques virtuais. Então, isso é um número de 2018. Possivelmente, esse número, como não tem uma pesquisa mais atualizada, mas possivelmente, esse número cresceu em decorrência aos governos que estão na América Latina. Segundo o relatório feito pela Abrage, nesse ano, de janeiro de 2019 a fevereiro de 2020, ocorreram 20 vezes ataques a mulheres que são em decorrência da sua profissão de jornalista. Em 2019, 17 desses casos, 13 foram perpetrados representados por figuras como deputados federais, estaduais, ministros e o próprio presidente da república. No meio desses casos está o da Patrícia Campos-Mell. A Patrícia, ela é formada em jornalismo pela USP, ela tem um mestrado em reportagens e negócios pela Universidade de Nova Iorque, ela foi correspondente em Washington pelo Estadão, pelo jornal Estado de São Paulo, ela cobriu a guerra do Afeganistão, ela é especializada em conflitos do Oriente Médio, como a Bruna citou, e aí ela fez essa reportagem em 2018, em dezembro, ela assinou essa reportagem junto com o Arturo Rodrigues. E essa reportagem, ela revela o disparo de mensagens através de CPF de idosos e de pessoas já falecidas. Ela coletou uma série de informações, de documentos da justiça que estão em domínio público e, além disso, o depoimento do Hans River do nascimento. Ele trabalhava dentro dessa agência de disparo de notícias. A reportagem levou a abertura da CPM e da Suic News e foi uma reportagem bem extensa. Em fevereiro de 2020, o Hans presta depoimento ao Congresso e diz que a Patrícia teria se insinuado sexualmente para ele. Em resposta a isso, a Folha de São Paulo publica prints da conversa em defesa da jornalista. Oito dias após essa reportagem, a fala do Hans, o presidente Jair Bolsonaro é questionado e ele insulta a jornalista dizendo que ela queria dar o furo. Então, diversos órgãos se manifestam em defesa da jornalista e, entre eles, a Associação Brasileira de Imprensa. Essas foram as matérias do decorrer cronológico das matérias que saíram. essa pesquisa ainda está em andamento, então, eu vou citar um pouco do que é o discurso de ódio e a misoginia presente nessa situação. Porque esses discursos, eles estão colocando realmente as mulheres jornalistas em perigo. Só no relatório da Comissão Interamericana de 2017 para 2018, sete jornalistas mulheres morreram em decorrência de cobrir matérias só na América Latina. A misoginia é o discurso de ódio especializado em construir uma imagem visual e verbal das mulheres como seres pertencentes ao campo do negativo, segundo a Tiburi. Então, esse imaginário de que uma mulher para desenvolver uma reportagem ou o seu trabalho ela teria que ter algum cunho sexual com isso ou então ela teria que ser menosprezada ela está ligada diretamente ao patriarcado que é presente nessa sociedade que sempre o homem vai ter um poderio sobre a mulher e quando esse homem ele é ameaçado como no caso do Hans ele vai sempre atacar mesmo que sem fundamento nenhum uma mulher e no caso a jornalista ela não fez essa matéria sozinha tinha um homem junto com ela fazendo a matéria e somente ela sofreu uma grande repressão ela foi atacada nas mídias ela está num processo contra o presidente e contra o Hans por conta desses discursos e ela foi atacada não pela forma como ela conduziu o trabalho dela porque isso é indiscutivo ela foi atacada simplesmente pelo fator de ser mulher e é basicamente isso aqui está um pouco das considerações finais das referências do meu trabalho deixa eu voltar pronto deixa eu finalizar aqui maravilha Verônica você conseguiu usar nenhum usou todo o seu tempo os comentários você extrapola mais então se você quiser perfeito o próximo trabalho é o título é Olhar sobre o Jornalismo com Perspectiva de Gênero da Gabriela Schanger não sei se é assim que se pronuncia Oi tudo bem Gabriela Oi tudo bem boa tarde gente boa tarde eu vou começar a compartilhar minha tela é só um pouquinho já tá compartilhando tá sim tá então tá boa tarde gente meu nome é Gabriela eu sou estudante desculpa só um segundo eu tô me vendo na sua apresentação vocês estão vendo gente acho que você tá compartilhando a aba a tela errada é exato peraí já escreveu sim é preciso subir a apresentação você diz de colocar como uma aba né Gê ah tá 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 no Google apresentação tá no PowerPoint não deveria dar certo também ah eu acho que agora vai dar me digam se deu foi oi tá ótimo então tá boa tarde agora sim meu nome é Gabriela eu sou estudante do programa de pós-graduação em jornalismo da UFSC e eu trouxe hoje um recorte sobre a minha pesquisa de mestrado né que seria alguns olhares sobre o jornalismo com perspectiva de gênero então começar por esse campo temático né que seria da comunicação especialmente do jornalismo né eu parto dessa a ideia de que o jornalismo se produz certas leituras sobre o mundo e essas leituras acabam por é conformar esse mundo ah em determinadas representações sociais e aí quando surge os estudos de gênero e eles começam a dialogar com o jornalismo a gente passa a ver que esse jornalismo ele é masculino e masculinizado a gente vê isso por exemplo no trabalho da Marcia Veiga que ela acompanha a rotina produtiva em um jornal em Porto Alegre e aí ela vai perceber que certos atributos que são considerados masculinos como o furo a objetividade a neutralidade eles são super valorizados quando usa a produção da notícia né além disso também os personagens masculinos ou aqueles que têm esses atributos masculinizados né conformados socialmente vão ser valorizados quando da produção da notícia e isso se mostra um paradoxo já que na pesquisa do Jack Smith sobre o perfil do jornalista brasileiro a gente tem que há um processo de feminização do jornalismo então já 64% dos profissionais são mulheres e isso entra em conflito então com essa ideia de um masculino sendo o gênero do jornalismo isso também vai de encontro ao relatório do projeto de monitoramento global de mídia de 2015 que vai falar então que as mulheres são representadas apenas em 24% da mídia seja ela rádio TV internet enfim então há essa subrepresentação também somente 9% das notas informativas pesquisadas em 114 países vão questionar os estereótipos de gênero então a gente tem esse processo de feminização ao mesmo tempo que há esse mundo masculino do jornalismo antes disso então se busca produzir algumas rupturas com esse masculino jornalismo uma delas é a plataforma de ação de Beijing de 95 que vai então propor um ponto específico que é o ponto J que vai falar justamente então dessa ideia de pensar os meios de comunicação para as mulheres então pensar esse acesso pensar como elas estão sendo representadas e também a gente vê então o aumento desses estudos no campo do jornalismo com já a pesquisa da Gabriela Almeida que nos mostra que 30% do campo dos estudos da comunicação falam sobre gênero e especialmente esses estudos se referem a questões de representação ou falta de representatividade especialmente em mídias hegemônicas então a Folha de São Paulo por exemplo e a revista Cláudia são muito estudadas no campo da comunicação e do jornalismo então diante disso desse mundo masculino do jornalismo e desses estudos muito nesse campo da representação é interessante a gente pensar também como são essas iniciativas que produzem essas rupturas na prática jornalística então pensar sobre esse jornalismo com perspectiva de gênero segundo o mapeamento da agência pública hoje no Brasil estão em atuação 16 iniciativas aqui temos um panorama de todas elas a gente também tem a formação de redes desses jornalistas com perspectiva de gênero a gente tem por exemplo a rede colombiana e também uma rede internacional de periodistas com visão de gênero no Brasil a gente ainda não tem uma rede formada embora esteja em processo de construção mas temos brasileiras e brasileiros que participam dessa rede internacional a gente também tem esse esse jornalismo com perspectiva de gênero sendo muito discutido em alguns manuais então para jornalistas e para estudantes como fazer essa prática com perspectiva de gênero isso também está presente em algumas oficinas alguns cursos e também há um processo de tentar pensar nas grades curriculares também essa inserção de uma perspectiva de gênero para o jornalismo a gente também tem recentemente no campo alguns trabalhos acadêmicos um deles é da Jéssica Costa que ela também é do programa da UFSC e aí ela vai seguir uma rotina produtiva também mas aí de uma prática de jornalismo com perspectiva de gênero e entre as considerações dela uma delas é justamente que há uma outra se estabelece uma outra relação com as fontes então não se busca a questão do furo por exemplo se tem um cuidado com as fontes que é diferente do jornalismo tradicional a gente também vê isso na literatura em determinadas entrevistas como por exemplo esses dois livros um da Xin Han e o outro da Svetlana Alexievich então que elas vão falar sobre as mulheres no contexto da China no contexto da segunda guerra mundial a Alexievich vai falar então que os relatos femininos são outros e falam de outras coisas a guerra feminina tem suas próprias cores cheiro sua iluminação e seu espaço sentimental suas próprias palavras então esse jornalismo com perspectiva de gênero não necessariamente se refere somente a mulheres embora haja sim uma valorização das histórias das mulheres mas é importante entendê-lo como partir desse entendimento do gênero como significando as relações de poder então pensar também os marcadores sociais da diferença quando se produz esse jornalismo com perspectiva de gênero pensar nesse diálogo com os grupos subalternos subalternizados diante disso então a partir desses manuais e dessa literatura disponível eu elenquei quatro elementos que me parecem fundamentais para uma prática de jornalismo com perspectiva de gênero diversificação de fontes e ampliação das representações linguagem inclusiva caracterização da subjetividade e transversalização das temáticas eu vou dar um exemplo de cada um e explicar na revista Asmina que é o meu objeto empírico que eu tenho trabalhado o que seria então essa diversificação das fontes e ampliação das representações é pensar as fontes para além daquilo que é instituído por exemplo a gente vai entrevistar mulheres para além de falar sobre maternidade ou pessoas negras para além de falar sobre racismo então é a ideia de que a gente possa consultar as pessoas como fontes a partir de suas especialidades por exemplo e também trazer essa ampliação das representações então por exemplo sobre o corpo gordo que geralmente pela mídia tradicional ele está envolto uma série de estigmas sociais aqui então vai ter outra representação as fotos que ilustram essa matéria foram tiradas pela Jéssica Chama e trazem uma bailarina gorda e os subtítulos vão ser outros vão tratar por exemplo de gordofobia médica vão tratar de ativismo gordo vão tratar do viés negativo do corpo gordo então são essas outras representações que estão nesse assunto no caso o corpo gordo depois nós temos a linguagem inclusiva eu confesso que foi bem difícil assim perceber essa linguagem porque ela está envolta em todas as matérias de alguma forma né todas as matérias vão trazer isso acho que dificilmente por exemplo uma questão de feminicídio seria tratada como criptopacional eu diria que não teria como e a ideia também de tratar assediadores pelo nome abusadores chamá-los assim tratar com dignidade por exemplo pessoas trans pessoas com deficiência então não trazer estereótipos ou linguagens que de alguma forma vão ferir essas pessoas depois seria a caracterização da subjetividade que há essa oposição muito forte que os estudos do jornalismo trazem como se houvesse uma total oposição entre objetividade e subjetividade mas aqui é pontuado as jornalistas trazendo então essa subjetividade para dialogar em suas matérias então por exemplo essa jornalista que fez essa matéria vai falar as sete coisas que ela aprendeu com as indígenas sobre maternidade quando ela estava fazendo a matéria então ela vai dizer que foi uma imersão que até hoje ela não conseguiu entender totalmente e que ela tinha medo por exemplo de ser preconceituosa então é trazer essa subjetividade na escrita das reportagens já passaram dez minutinhos tá e por último seria essa ideia da transversalização das temáticas então qualquer assunto poderia ser tratado sob a mirada de gênero por exemplo a pobreza nós poderíamos pensar na questão da feminização da pobreza esse caso aqui é sobre imigração imigração é um fenômeno global mas como é essa imigração para as mulheres como é essa imigração para as mulheres negras esses marcadores são importantes para a gente conseguir trabalhar qualquer temática a partir de uma mirada de gênero então as minhas considerações parciais porque não são finais primeiro é pensar que esses elementos eles são provisórios eles não são totalizantes e fechados pensar que uma prática de jornalismo com perspectiva de gênero sim pode estar dentro desses elementos como pode não estar podem ter outros que extrapolem isso então pensar essa ideia de provisório e também pensar que essa prática de jornalismo com perspectiva de gênero ela é majoritariamente praticada por mídias contra-hegemônicas muitas vezes é considerado um jornalismo de nicho então pensar um pouco sobre como ampliar essa perspectiva como trazer esses elementos para qualquer prática de jornalismo por exemplo pensar justamente essa questão da transversalização das temáticas tratar qualquer assunto sob essa mirada de gênero essas são as referências é isso obrigada obrigada a você Gabriela então a próxima apresentar com o título As Vozes de Mulheres Negras a Thaís Pereira da Silva Oi gente eu e o Fone tudo bem sou Thaís eu vou colocar uma apresentação mas depois eu vou tirar e vou colocar os sites para apresentar também tá tá ótimo vocês estão vendo sim não apareceu apareceu então meu trabalho é As Vozes das Mulheres Negras Vozes de Mulheres Negras eu sou Thaís Pereira da Silva sou da Universidade de São Paulo sou da Ciência da Informação eu o tema na verdade o meu eu costumo dizer o nosso jeito de pesquisa as Blogueiras Negras ela é do mestrado só que eu tô no doutorado agora só que eu terminei o mestrado ano passado então eu ainda tô finalizando né Paulo fazendo os trabalhos muito em volta ainda das Blogueiras Negras né e eu vou ler um pouquinho aqui do resumo desse trabalho né então eu vou usar a famosa frase da Spivak que é pode o subalterno falar pergunta-se a intelectual Gaitara Gaitri Chakrovorti Spivak embora a autora sinaliza que não insistimos em continuar a refletir sobre sobre o seu questionamento por quê? se a subalterna ou o subalterno né ainda é silenciado ou sua voz não é ouvida precisamos como diria Bourdieu né compreender e desvelar as estratégias de dominação de poder simbólico que silenciam as negras e os negros ou não permite que suas vozes ecoem denunciando as violências simbólicas e físicas né o genocídio da população preta que já existe que persiste há mais de 500 anos né e também as todas as as violências concretas né também que são sociais econômicas né que permeiam as experiências das pessoas negras no Brasil então eu vou só explicar um rapidinho imagino que vocês já ouviram falar o termo do do Bourdieu né que é o hábitos né o eu vou colocar aqui uma fala dele que é sistemas de disposições duráveis né estruturas estruturadas pré-dispostas a funcionar como estruturas estruturantes isto é como princípio gerador e estruturador de práticas né e de representações que podem ser objetivamente reguladas sem ser obediência de regras né e mais uma frase dele essa foi de do esqueci tá lá não e o segundo é produz práticas e representações que estão disponíveis para classificação que são objetivamente diferenciadas mas só não são percebidas enquanto tal por agentes que possuem o código os esquemas classificatórios né e aí como que isso funciona né a partir de para a gente pensar raça para a gente prestar representação acho que o último trabalho até foi sobre representação né e o que se refere a raça né do Brasil a gente pode dizer que ele fortalece né os lugares e as ideias fixas né reproduz esses essas ideias e essas representações das pessoas negras e no caso como as pessoas negras são a a a a representação das pessoas negras né e o discurso ele está muito associado a falta de intelecto né e a sexualidade a capacidade para o trabalho físico né as mulheres negras por muito tempo elas foram representadas de três formas né isso a gente a partir da Lélia Gonzalez né a partir da Rosane Borges como a mulata né a mulher a mulata hiper sexualizada né a mãe preta e ao mesmo tempo a a empregada doméstica né são é fixo isso né e aí eu vou trazer um pouquinho das histórias antes né os nossos passos vêm de longe essa é uma frase que a Jurema Werneck que é hoje a diretora da Amnistia Internacional é doutora em comunicação é médica ela sempre utiliza né então eu tô falando das blogueiras negras mas a história da imprensa negra ela começa lá no século 19 né em 1983 1833 né com os jornais o homem de cor ou o mulato Brasil Pardo e o Cabrito e o Lafuente né esses textos os textos eram produzidos por homens negros né em sua maioria livres e pardos também e eles denunciavam a discriminação racial e o sistema escravocrata do período né isso é a partir da Flávia que é uma historiadora tá é com a lei Áurea em 1888 desculpa tá errado né a luta pela sonha da liberdade não se transformou em igualdade social né econômica ou cultural entre pessoas brancas indígenas e negras e então a imprensa a imprensa negra nesse mesmo período ela se ela só aumentou né a quantidade de jornais e informativos e nesse sentido além da imprensa de pessoas negras incluindo homens e mulheres surgiram também durante a década de principalmente na década de 1980 a imprensa feminista né feminina negra feminista mesmo né o Nazinga que é de 1985 a 1986 eram os informativos com a Lélia Gonzales uma das principais feministas negras intelectuais negras do Brasil o portal Galedes que é também de uma outra ativista feminista negra e doutora em filosofia em educação a filósofa a Sueli Carneiro né também que é o portal que ela ela criou primeiro uma instituição uma ONG né uma organização e no fim da década de 90 virou um site e agora é um portal e eu eu coloco o Blogueiras Negras né agora eu vou falar um pouquinho de quem são as Blogueiras Negras né o Blogueiras Negras ele é um blog que foi criado eu até na verdade quando eu comecei a fazer a minha pesquisa eu ia fazer uma comparação entre as Blogueiras Negras e o portal Galedes e aí eu percebi que o portal Galedes na verdade ele é mais uma curadoria ele tem poucos textos como é que eu posso dizer que são enviados para eles publicar de uma forma original e aí eu falei que não fazia muito sentido eu fazer uma análise entre os dois e o Blogueiras Negras ele é uma plataforma que foi criada na internet né diferentemente do Galedes e aí eu falei não vou fazer só do Blogueiras Negras né e o Blogueiras Negras ele eu conversei com a Larissa a Larissa é uma das criadoras do Blogueiras Negras e ainda é uma das coordenadoras e a Larissa ela falou que a inspiração dela foi realmente o portal Galedes só que o portal Galedes ele funciona diferente porque ele ele funciona de uma forma de curadoria que abriga como a gente pode dizer a partir de uma intersecção mas ele não trabalha tanto nessa intersecção ele publica sobre classe social sobre negritude sobre mulheres não precisa ter essa intersecção né o Blogueiras Negras ele é um blog feminista negro né feminista interseccional então ele vai a partir até do que a Krenshaw criou né que é uma forma de que é o feminismo interseccional né que é o que que acontece ele articula as opressões né e aí o Blogueiras Negras surge em 2012 né a Larissa a Charô e a Maria Rita elas se conhecem num blog num blog não num chat de feministas de feministas mulheres feministas e elas percebem que nesse blog não há o discurso de raça toda vez que elas iam falar de raça havia um não um não aí elas resolveram fazer o que uma blogagem coletiva então elas mesmo sem ter o blog antes elas fizeram uma proposta para que todas as blogueiras escrevessem sobre raça e gênero né e ela percebeu que elas tiveram uma resposta muito grande elas receberam muitos textos então havia muitas blogueiras que estavam separadas falando de raça e de gênero e outras evidentemente opressões né de orientação sexual de transgeneridade de classe social e elas resolveram criar o blogueiras negras um blog colaborativo em 2013 né então o blog foi criado em 2013 e a minha pesquisa ela inclui 2013 então embora os primeiros textos sejam de 2012 né porque eu tenho lá da blogagem de 2012 e vai até dezembro de 2017 são textos que falam de identidade são textos que falam sobre a descoberta da identidade negra que falam sobre as como que eu posso denúncias né denúncias de preconceito racial denúncias de sexismo falam muito sobre representação e eu vou pegar aqui pra pouquinho um eu peguei agora dois textos que eu quero falar sobre eles né então eu vou tirar essa apresentação pra pra fazer enquanto você muda aí só pra te falar passaram nove minutos tá tá bom vou ter rapidinho eu acho esse é um texto que foi escrito pela Djamila Ribeiro lá no comecinho da Djamila Ribeiro né filósofa que já lançou dois livros três livros né fez uma coleção agora com o nome da Sueli Carneiro inclusive e ela tava no comecinho e ela começou escrevendo pra Blogueiras Negras e esse é um texto chamado Vênus de Oteitonte em qualquer lugar a exotização da mulher negra como eu falei pra vocês uma das principais representações das mulheres negras é a questão da sexualidade e aqui nesse texto a Djamila vai falar sobre da onde vem a história dessa sexualização do corpo da mulher negra que vem da Vênus tá da Sarah Bartman a Sarah Bartman na verdade ela nasceu em 1789 na África do Sul e ela no século 19 ela foi levada pra Europa primeiro pra Inglaterra depois pra França e ela teve o corpo dela exposto totalmente exposto por ser diferente e teve o corpo desmembrado inclusive e ele faz acho que foi ano passado faz uns dois, três anos ele foi devolvido pro seu país ela tinha os lábios carnudos ela tinha as bundas grandes que é normal do seu povo e eu acho que saiu né e agora eu vou apresentar outro esse outro né que vem pros dias atuais que é um texto Bem-vindos ao Brasil Colonial a Mula Mulata e a Sharon Menezes foi escrito pela Mara Gomes né e ela vai falar e o texto da Djamila que ela vai falar da Vênus ela vai falar sobre a gobeleza né vai trazer pros dias atuais de como as mulheres ainda são retratadas ela traz história pra mostrar e a mesma coisa a gente pode ver nesse texto da Mara né e que vai mostrar aquela competição não sei se vocês lembram que o Faustão fez pra escolher o bumbum mais atraente né e elas vão fazer uma crítica até a posição de uma atriz né falando de como os corpos das mulheres negras continuam aparecendo na TV e na Globo principalmente se a gente for analisar a Globo ela é se a gente lembrar que ela é dirigida pelo Alicamel Alicamel autor daquele livro Não Somos Racistas né e a maior parte das mulheres uma outra reivindicação é que a maior parte das mulheres negras ainda né tá fora da Rede Globo como jornalistas como atrizes há pouquíssimas mulheres negras nesses papéis né apresentadoras e a maior parte e a grande aparição da mulher negra ainda na Rede Globo é no carnaval e é de uma forma de representação sexual né de uma forma é né com corpo né sempre mostrando o corpo inclusive eu acho que ano passado foi a primeira vez que a Globeleza saiu vestida né foi a primeira vez que a Globeleza não saiu com o corpo de fora então é a importância das Blogueiras Negras vai muito nessa ideia de você delas de uma de uma a partir do que está estruturado né o que está no hábito é tentar desconstruir e mostrar esses mecanismos como é a imprensa ainda reproduz é as representações que estão no nosso hábito né de uma certa forma tentar desconstruí-las ainda é é difícil porque não dá pra comparar um blog Blogueiras Negras com uma com a imprensa hegemônica evidentemente é mas aos poucos pelo menos ela tem conseguido é construído fazendo mulheres negras né repensar a sua forma de estar no mundo né de é serem mais reflexivas né a partir das suas imagens mesmo e da sua representação e desconstruindo é alguns estereótipos principalmente os relacionados ao corpo da mulher negra é isso obrigada Thais é gente então eu queria ver quem consegue não sei se o próprio Jean me dá um toque quando passa dez minutos porque eu vou fazer a apresentação agora ou você consegue ou ou Verônica enfim posso sim posso conduzir aqui o tempo tá beleza vou colocar aqui também estou com o cronômetro na minha cara é mas eu vou tentar aqui vamos lá compartilhar aqui foi pra vocês sim pode começar tá maravilha eu acho que vale dizer que esse trabalho ele ele tá em desenvolvimento também e o indicativo disso é o próprio título do trabalho quando a gente mandou o o resumo expandido enfim pro congresso o título falava sobre mulher negra e a gente tá usando a classificação IBGE de cor raça e a medida que a gente foi fazendo a análise a gente restringiu nesse primeiro momento é pra esse debate da mulher preta mesmo então a gente não tá considerando pessoas pardas pra fazer esse debate nesse momento e eu explico um pouco mais à frente a razão disso é eu sou mestranda aqui da ECA é e minha orientadora é a professora e a Cláudia Alano que tá aqui ouvindo o mediano tá enfim dois lugares ao mesmo tempo falando mais sobre a Cláudia ela é professora da escola de comunicação e artes da Universidade de São Paulo vinculada ao PPG como desenvolvendo essa pesquisa na área de comunicação tendo como foco a construção da autoridade e estudos de gênero enfim e coordena o grupo de pesquisa que é o Tergen que a Bruna mencionou no qual a gente faz parte falando um pouco do contexto né de fazer a análise que que eu vou enfim escorrer um pouquinho lá frente né mas o contexto eu acho que vem muito dessa provocação de entender esses lugares do jornalismo em que a mulher negra como a Thais já trouxe aparecer em outros momentos mas acho que a Thais traz isso muito forte enfim na explanação dela a mulher negra muitas vezes vista como sempre como objeto e com todos os estereótipos relacionados a isso e essa dificuldade de se tornar sujeito também a partir de quem é que está fazendo essa produção de conteúdo né então quando ela fala de bloguinhas negras traz um pouco dessa transformação de não ser objeto mas ser sujeito e estar à frente dessa própria narrativa dessas próprias histórias então acho que essa essa reflexão é o que nos motiva e é a virada de chave para a gente começar a olhar diversas frentes de pensão em jornalismo de narrativas como isso tem se feito né e aí dentro disso a gente começa a pensar sobre a importância do artigo de opinião dentro do jornalismo que é sim um espaço de poder e que tem intencionalidade né essas autoras elas falam um pouco sobre isso né Kaufman e Rodrigues da intencionalidade que muitas vezes é enxergada por uma massa como neutralidade e não né o artigo de opinião ele carrega todas essas questões e que partem muitas vezes do lugar social de quem está escrevendo das marcações sociais de quem está produzindo aquele conteúdo né então diante desses dois dessas duas provocações enfim a gente faz uma escolha para olhar para a Folha de São Paulo e o motivo de escolha da Folha de São Paulo é que como eles próprios se colocam eles são o maior jornal de circulação no Brasil hoje considerando digital impresso ou seja tem uma relevância não à toa Patrícia Campos Mello aparece aqui em alguns momentos ela não escreve apenas para lá mas aparece para a Folha de São Paulo acho que é indiscutível essa relevância a gente olha para essa análise as colunas de autoria individual na versão digital o que isso significa quando você faz o filtro no site você tem tem opção tem algumas colunas que elas são escritas em mais de uma pessoa como Perifa Connection a gente tirou essas a gente está interessada em ver quem tem espaço mais protagonista ainda e também tiramos os blogs dentro da Folha de São Paulo tem por exemplo o quadro negro pretinhos alguma coisa assim então esses são considerados blogs a gente tirou da nossa amostra o período de análise então a gente pegou o recorte essas análises elas foram feitas de 20 de julho a 20 de agosto e a gente inicialmente entra com esse olhar para entender quem é dentro desse recorte todo qual é o gênero e raça dessas pessoas por heteroidentificação e aí é importante dizer aqui e aqui é a mudança de fazer primeiro uma análise de pessoas pretas e não mais de pessoas negras considerando pardos a heteroidentificação ela vem é uma metodologia se a gente pode dizer assim que vem a somar a autodeclaração a autoidentificação a diferença é que é uma pessoa de fora fazendo uma avaliação a partir do outro então esse prefixo hétero ele traz essa questão do outro justamente para colocar que essa identificação é a partir de outro olhar quando a gente olha para a pessoa o debate sobre pardos é muito mais sensível ele é muito importante de ser feito e eu acho que talvez esse debate fique mais evidente quando a gente está falando de cotas por exemplo nas universidades como é feita essa avaliação e nos pareceu muito mais delicado fazer essa avaliação das pessoas pardas sem a ajuda de especialistas então a ideia nesse momento como eu falei a pesquisa ela está em desenvolvimento mas o nosso intuito é trazer esse debate para especialistas eventualmente até que trabalhem com essas questões por exemplo nas universidades para a gente poder fazer essa análise de uma forma mais ampla para que a minha interesse entender o todo então foi para isso que nós olhamos e aí a surpresa acho que é importante dizer também que trata-se de uma pesquisa que tem alguns grupos trabalhando essa pesquisa com destaque para o Gema que é um grupo de estudos multidisciplinar de ação afirmativa da UERJ em 2019 eles publicaram eles fazem esse panorama do jornalismo de uma forma geral de quem está compondo o perfil e eles publicaram em 2019 por exemplo um recorte vendo vendo raça vendo gênero nos grandes jornais isso ainda mudou muito de um ano para cá não tem nenhuma pesquisa atualizada nesse sentido e nesse nesse bojo a gente acredita que a nossa pesquisa nossa análise vem a somar mas enfim então considerando todos esses critérios de recorte nós chegamos em 131 comunistas na Folha de São Paulo há um tempo há um tempo atrás eles fizeram eles fazem essa propaganda temos mais de mais de 120 colunistas trabalhando no conteúdo para você assinante enfim alguma coisa nesse sentido e a gente chega em 5 colunistas pretos e pretas então a gente está falando os números é muito interessante isso para não dizer triste mas o número que a gente tem a porcentagem ela é muito gritante em termos dessa desigualdade que a gente está olhando a gente está falando de nem de 10% a gente considera que a população é majoritária enfim se você considera acho que é importante dizer que eu não fiz essa análise do recorte de pardos mas se fizesse não chegarem em 10% assim então é realmente um número bastante delicado enfim que diz muito isso para a gente então fazendo só o recorte de gênero então se a gente olha desses 130 poucos colunistas a gente tem a presença de 46 mulheres que é um número um pouco mais significativo a gente ainda não está falando de 50% enfim da situação mas a gente tem 46 mulheres dessas três mulheres pretas sendo a Cida Bento a Djamila Ribeira que aparece ali na fala da Thais a Flávia Lima como um busman aqui uma ressalva a Marilene Felinto ela hoje quando você faz esses filtros ela aparece ali na composição comunistas mas eu até mandei um e-mail recentemente para a editora enfim da Folha todos os colunistas eles aparecem com uma descrição de qual é a periodicidade que eles escrevem sobre o que eles escrevem ou coisa similar a Marilene Felinto não tem essa descrição então parece que está meio jogado lá parece que está uma coisa meio negociação e de qualquer forma o primeiro artigo dela foi em julho então parece que está uma coisa meio mal resolvida estou considerando o três nesse sentido mas é isso poderia ir para quatro que não muda muito cenário então a gente está falando de novo se a gente olhar só do universo das mulheres a gente também tem essa diferença gritante quando a gente olha para os homens a situação ainda fica um pouco pior então a gente começa essa conversa para entender essa intersecção de mulher preta mas a diferença dos homens esse debate de raça ele não sai então para a gente também chamar atenção que a gente tem apenas dois homens Thiago Hontari e Silvio Almeida e o Silvio Almeida ele entrou nos 45 do segundo porque a primeira coluna dele foi de 6 de agosto e eu analisei até 20 de agosto me parece que vem um pouco sobre essa questão do debate Black Lives Matter texto global ainda assim acho que é importante dizer que se veio nessa nessa esteira dessa discussão foi mais um homem enfim a gente também não está falando ainda de grandes feitos então é esse cenário que a gente tem a gente está falando de opa voltando 130 colunistas para 5 pessoas trazendo essa opinião trazendo esse colô como sujeito e a conclusão que a gente vai chegando os conceitos vão ser trabalhados à medida das conclusões a partir do que a gente tem pesquisado a primeira questão é o debate do racismo institucional então todo o tempo a gente tem pensado sobre racismo institucional mas muito como o Silvio Almeida e essa aqui é uma entrevista que ele deu para essas pessoas recente é uma entrevista de 2020 que ele fala que o debate no Brasil sobre racismo num primeiro momento ele é muito ele se reduz ao racismo individual como se fosse ação de um sujeito aqui ali enfim que isso se resolveria na perspectiva individual e que isso não se resolve na individualidade e aí ele traz no livro dele o conceito não é dele mas ele trabalha muito bem isso nos livros dele nas falas dele sobre a dimensão institucional que é considerando as instituições e que elas têm formas de atuar de maneira racista e sexista enfim e se for pensar todas essas questões mas ele fala que então para a gente ter uma compreensão completa é interessante e é importante a gente olhar a dimensão estrutural então nas nossas conclusões a gente está falando de racismo institucional mas não esquecendo da dimensão estrutural que é por onde também se avança esse debate para mudar de fato esse cenário o outro conceito que a gente trabalha é essa questão da visibilidade cuidadosamente regular e segregada que eu adoro ele está falando naquele livro da diáspora sobre os espaços que de alguma forma e aí numa perspectiva até estadunidense dos espaços que foram que se abrem de alguma forma há uma cooptação mas é um espaço que ele fala de uma certa uma espécie de visibilidade cuidadosamente regular e segregada o que ele está querendo dizer com isso é sobre o que que essas pessoas falam sobre o que que é o audiovisual representado muitas vezes estereotipado nesse sentido acho que vale dizer que o primeiro artigo do Silvio é muito provocador ele fala alguma coisa assim que é eu escrevo sobre o que eu quiser enquanto a de Jamila a Cida até a mesma Tia Gontaro eles trazem muita questão racial e que é importante porque se eles não trazem pouquíssimos trazem então não estou tirando a relevância é super importante mas eu acho que ele faz quase que um manifesto falando que ele é muito capaz de falar sobre outras coisas e de fato quando a gente olha eu acho que me interessa esse olhar não olhar só a quantidade das pessoas mas entender sobre o que elas estão falando elas estão falando sobre economia elas estão falando sobre gastronomia sobre o que as pessoas pretas estão falando no jornalismo Outro conceito que a gente trabalha a Bell Hooks a gente usa muito sobre esses dois conceitos que ela traz que é a questão de erguer a voz e a questão do olhar opositor o olhar opositor ela também traz uma perspectiva do audiovisual falando como as pessoas as mulheres negras a partir de uma resistência e com contato com esse audiovisual o hegemônico branco enfim com um olhar patriarcal digamos assim cria um olhar opositor para justamente estressar o que está sendo ali produzido a questão do erguer a voz dessa importância de você não ser um mero esse ato de erguer a voz que não é um mero gesto de palavras vazias é uma expressão da transição de objeto e sujeito nesse sentido em diálogo constante com a grada quilomba e por fim a gente traz grada quilomba que no seu livro Memorias da Apontação ela está em diálogo com a espiva falando sobre pode-se bater não falar em que ela fala que não mas no fundo o que importa aqui é essa análise de quem é que está falando na verdade então ter essa ausência já é um indicativo de quem é que está falando quem é que pode falar e quem é que está dominando essas narrativas e é isso eu vou parar a minha apresentação e abrir então queria abrir um pouco o espaço para perguntas são 17h17 aqui no meu relógio a gente vai teoricamente até 5h45 eu pensei aqui então fazer uma rodada eu já tinha meio que separado aqui uma pergunta para cada uma de vocês que veio aqui do chat aqui para a gente trabalhar um pouquinho e então eu vou fazê-las vou fazer todas as perguntas de uma vez eu só não sei se apareceu alguma coisa aqui enquanto eu estava falando acho que não e aí a gente também de repente faz uma segunda rodada de perguntas e tudo mais então a primeira pergunta que eu tinha anotado aqui tinha sido para a Bruna uma pergunta da Tariana sobre a fala Tariana aqui maravilha ela fala é mais uma reflexão que ela fala minha reflexão sobre a fala eu acho que é da Patrícia Campos Mello porque você não pergunta isso a um homem em relação como é fazer a cobertura da guerra sendo mulher então a pergunta dela o que você acha dessa resposta da jornalista na opinião dela ela considera problemática então quer que você trabalhe um pouco mais sobre essa Manu só uma coisinha acho que seu brinco está batendo no microfone poxa gente vou produzir todo bom então tá então essa primeira pergunta para a Bruna a segunda foi direcionada para a Naila e para a Rita a pergunta da Jade que fala ela era jornalista e ela queria saber se encontram referências como Chana com Chana ou outros filmes atualmente como voz e veículo de visibilidade lésbica e como elas e como vocês como vocês enxergam o retrato da vivência avanços e mais transparência então um debate sobre o que são mais contemporâneas a terceira pergunta era para a Verônica da Bruna Camargo que tinham duas perguntas se eu não me engano mas ela falava eu vou ficar só com uma pergunta como será sua metodologia para indicar a misoginia desses discursos que você tem analisado depois tinha uma pergunta para a Gabriela da Angie não sei como fala e ela faz uma pergunta como fazer para que o jornalismo consciente em gênero seja efetivamente praticado para além de sua produção especializada para além dessa produção de nicho enfim como você intitulou como você pensa em encaminhamento não sei não sei se apareceu alguma pergunta específica para a Thais acho que não mas eu faço a minha pergunta acho que talvez para a Thais seja em relação então essa análise da questão da blogueiras negras enfim eu tenho uma dúvida se tem aparecido para elas alguma certa e pela sua análise que você está vendo uma certa responsabilidade de trabalhar outras questões com a mesma força que elas têm trabalhado essa questão de raça e gênero assim então é mais uma dúvida que eu tenho sobre a produção que elas têm feito então por exemplo a questão indígena por exemplo enfim se se nesse sentido desse diálogo que você tem com elas como elas têm lidado com essas outras essas outras marcações acho que por enquanto é isso gente então vamos lá começando pela Bruna Oi gente Tariana obrigada pela pergunta eu vi aqui que você colocou sobre a a enquete que você fez para o CEO para uma CEO de uma organização tudo eu entendo mas assim eu acho que assim sobre a pergunta a pergunta que fazem para a Patrícia Campos Mello se eu não tivesse feito a pesquisa que eu fiz eu ficaria igualmente irritada como ela fica porque sério eu vejo muitas entrevistas que fazem com ela e essa pergunta é muito recorrente todo mundo faz e não sei é aquilo que eu estou pesquisando não sei se ela chegou a se aprofundar nisso o suficiente para querer problematizar ou para conseguir problematizar a gente sabe que ela não é uma pessoa absolutamente alienada mas tem essa questão de o jornalismo está se aproximando o suficiente dos estudos de gênero para isso ser um problema para ela e não imagino que ela daria o tipo de resposta que a CEO deu do exemplo que você colocou aqui no comentário ela nunca respondeu isso de não sei nunca fui homem mas ela ela sempre começa com isso ela fala por que você não pergunta para um homem e aí ela faz esse comentário sobre como ela sempre viu mais vantagem do que desvantagem em ser uma mulher correspondente de guerra então basicamente é isso se eu não tivesse feito a pesquisa que eu fiz e que agora eu sei todo o problema que está em não querer discutir isso eu acho que eu não veria problema no que ela fala sabe porque realmente é veja uma entrevista que ela sempre tem que responder isso às vezes é incômodo chega até incômodo né Bruna eu vou pegar um pouco aqui que eu tinha anotado como todo mundo meio que recebeu pergunta mas eu tinha feito umas anotações aqui também nos seus exemplos você trouxe algumas referências né então a própria Sandra Passarinho Oriana que é italiana né enfim não sei se eu peguei eu senti falta e talvez por motivos óbvios de pessoas negras mulheres negras assim eu queria saber se você tem algum exemplo se você pensa sobre isso enfim eu sei que é uma preocupação até porque a gente se conhece do grupo de vocês também mas como isso tem trabalhado porque parece que não tem correspondente de guerra pessoas negras de uma forma geral né e aí eu queria entender quais são as dificuldades para chegar nesse olhar também que você falasse um pouco sobre isso eu nunca esvarrei com nenhum trabalho nenhum livro autobiográfico ou biográfico que falasse sobre uma mulher correspondente de guerra negra nunca e eu tenho lido bastante já passou pela minha cabeça é o fato de eu não ter encontrado nenhuma mas são estudos são poucos estudos tem pouca coisa na academia sobre isso e tem poucos livros a respeito então tem tem muita biografia e autobiografia de mulheres correspondentes de guerra mas eu ainda não encontrei nenhuma referência negra nenhuma e sendo bem sincera eu acho que não que eu tenha me aprofundado muito mas eu acho que nem homens eu tenho visto negros também então eu acho que é uma falta generalizada assim é mas me passou pela cabeça e das listas que eu vi dos livros que eu tive realmente eu nunca nunca vi não acho que eu consigo aprofundar isso na minha pesquisa mas com certeza é algo que tem que ser levantado em algum momento porque é aquilo é a mesma coisa que eu estou falando com as mulheres só que em uma camada ainda uma nova camada né de tá tem poucas mulheres correspondentes de guerra e por isso que a gente não ouve tanto falar delas mas e negros negras é mais uma camada que pode ser acrescentada a esse estudo que com certeza valeria a pena investigar obrigada a próxima a dupla a Naila e Rita não sei qual das duas que vai responder eu vou responder e aí sobre a questão inclusive eu preparei um negócio pra mandar os links pra vocês a normal dito eu comentei do Poeira de Estrelas que tá disponível online mas a normal dito também tá é daqui a pouco eu mando também o link da de uma outra revista que eu vou comentar é atualmente tem duas revistas que eu conheço é imagino que tenham muitas outras né mas em São Paulo tem duas que são é importantes assim que é a Alternativa L eu peguei aqui os exemplares pra mostrar é a Alternativa L que é uma revista é produzida em São Mateus na Zona Leste e é uma revista que chega bastante na periferia da Zona Leste e é Alternativa L é uma revista que é feita é eles separam assim entre 50% LGBT e 50% a letra L né 50% as outras letras e 50% a L é e e tem distribuição gratuita né em vários espaços é e tem um link também que eu vou mandar daqui a pouquinho é virtualmente e tem também a Tia Concha é aqui dois exemplares que é uma revista e aí focada exclusivamente na lesbianidade é e a Tia Concha teve se não me engano sete exemplares mas o ano passado tiveram um incentivo cortado acho que a Rita depois pode falar um pouquinho sobre isso é e a Tia Concha também tem vários que estão disponíveis online tem um exemplar eu acho que não está disponível online porque tinha imagens de mulheres nuas é é um exemplar que falava sobre arte é um exemplar muito legal é que é esse daqui justamente é o exemplar número seis é mas quem tiver interesse depois pode escrever pra elas que elas enviam um pdf são duas revistas então com distribuição gratuita né que tem muita perspectiva de é realmente chegar nas pessoas assim e ser serem distribuídas as duas a gente distribuía né quando era presencialmente no Cine Sapatão que é o nosso coletivo também é o Cine Clube né e com relação aos filmes ah são duas revistas que justamente falam de forma completamente aberta e colocando a na lesbenidade na centralidade das matérias né e é daí eu pensei de falar sobre dois filmes rapidamente assim filmes enfim duas produções audiovisuais que estão disponíveis online né porque eu acho que é legal falar sobre coisas que vocês vão conseguir procurar depois é e aí tem o Rebu A Engol Lombra de uma sapatão quase arrependida que é um curta-metragem em formato de série assim passou em alguns festivais agora virtualmente em formato de curta-metragem mas a Mayara eu acho que é o nome da diretora ela tem um Instagram e aí ela recortou o curta-metragem em vários episódios e compartilhou no Instagram e é muito interessante é uma mulher negra que fala muito sobre a posição sobre essa posição e muito sobre se encontrar num relacionamento abusivo em que ela era a pessoa que abusava né então é um filme muito forte muito fora assim de as reflexões que ela traz são muito diferentes né essa coisa de se reconhecer nesse espaço assim e ao mesmo tempo ela faz isso numa linguagem muito relacionada à internet mesmo utilizando muitos memes Google Maps umas coisas assim muito da linguagem virtual assim e também utilizando muito humor e colocando a lesbianidade também de uma forma muito central e o outro é esse sapatão de favela que é um videoclipe barra uma música de um grupo que chama Tambores de Safo é um grupo de Fortaleza da periferia de Fortaleza que a gente exibiu também um filme no nosso Cine Club que é o Tremorire da mesma galera assim e esse videoclipe também coloca a lesbianidade na centralidade das produções das músicas não atua o grupo chama Tambores de Safo né então falando rapidamente assim no nosso Cine Club Cine Sapatão a gente exibe muitos curtametragens brasileiros contemporâneos e essa questão da visibilidade de colocar a lesbianidade como centro da questão de uma forma muito aberta muito visível é algo que está cada vez mais evidente assim nas produções de curtas metragens brasileiras né eu que sou do audiovisual percebo tanto que ainda a gente tem uma dificuldade muito grande de chegar nos longa metragens que são as grandes produções que envolvem dinheiro né então um curta é isso a gente consegue fazer com a câmera de celular igual a Mayara fez o Rebu mas a gente ainda precisa batalhar bastante para conseguir chegar nas produções de longas metragens que que ainda é um espaço onde a gente tem dificuldade de alcançar assim né o Cine Clube é de São Paulo mas agora a gente está fazendo eventos virtualmente assim uma média de dois eventos por mês às vezes mais mas pelo menos um evento por mês então se vocês quiserem acompanhar na página do Facebook é isto obrigada é gente a gente tem a pergunta para a Vânica a Gabriela eu pulei o Jean coitado tinha a pergunta dele é eu não entendi para a direção da ah para a Gabriela aqui eu vou ler toda a pergunta tá que é importante aqui o Jean pergunta para a Gabriela gostei muito da tua pesquisa estou construindo um doutorado uma pesquisa que identifica epistemologias feministas de gênero queer negras e periféricas que chegam ao repertório de saberes nos cursos de jornalismo então trabalha abordar um jornalismo com perspectiva de gênero trata da inserção desses estudos nas matrizes curriculares dos cursos esse estudo defende esse caminho de institucionalização talvez enfim deu para entender a pergunta legal e a Vivian também fez uma pergunta para mim e ela fala decorre aqui sobre um pouco da situação do Black Lives Matter e da reação da Globo News sobre a contratação das emissoras tá legal eu acho que essa pergunta até Vivian obrigada foi direcionada a mim mas como eu estou mediando aqui também acho que é uma boa pergunta para a Thais tá então vou compartilhar também com ela acho que essa é a resposta vamos lá então agora é Verônica a pergunta da Bruna acabando não a Bruna não foi bom ela pergunta se eu encontrei alguma profissional bom o último caso que teve foi da Bianca Santana que ela é colunista da UOL que ela numa live em maio o Bolsonaro falou que ela publicava fake news porque ela está encabeçando né ela é representante na verdade de uma ação coletiva na ONU que denuncia ele justamente por esses ataques né só que daí em 30 de julho ele fez uma live e pediu desculpas para ela então o estudo mesmo foi do caso da Patrícia está sendo né do caso da Patrícia justamente porque também coincidiu com o início da iniciação científica na faculdade foi recente então desde lá eu tenho acompanhado as reviravoltas do caso né e também feito uma coletânea da de todas as ações que a Folha publicou que a Abrage publicou notas de repúdio tudo isso compilado sobre a metodologia vamos lá cadê a gente eu e o orientador a gente ainda está definindo qual vai ser a metodologia a princípio é um estudo de caso mas a gente pode aprendir uma análise de discurso mais pra frente e ele trabalha com a leitura cultural da professora Crêmio da Medina então a gente ainda não é descarte a análise do discurso só que em primeiro momento a gente está realmente fazendo a análise do caso e é isso eu acho que a Thais queria complementar se levanta a mão né acho uma boa gente das participantes se alguém quiser complementar levanta a mão que eu estou de olho é que no caso da Bianca Santana na verdade não foi por causa dessa carta foi depois ela foi na verdade porque ela tem todo um trabalho dentro ela é uma jornalista negra uma mulher negra e ela tem um trabalho dentro ela faz um trabalho na Uniafro e também faz um trabalho junto a uma entidade que junta todas as várias vários movimentos negros e elas a gente estava falando sobre o assassinato da Marielle então foi quer dizer foi ela acabou saindo porque ela está dentro dessa ação dentro de um pessoal que fala sobre isso é que o nome dela acabou aparecendo isso isso mesmo ela ela publicou na UOL uma matéria uma coluna falando da relação mesmo do do presidente da família dele com o assassinato da Marielle e aí acabou que na live ela ele falou sobre ela né isso e a representação na ONU foi feita depois isso foi logo em seguida que ele pediu desculpa ela é né mas continuou mentindo a Bianca Santana está na nossa mesa de abertura quarta-feira que ótimo já fica aí o convite também às oito horas da noite podem até falar sobre isso se sobrar um tempo vai ser ótimo próxima Verônica ah não Verônica falou agora desculpa Gabriela pergunta da Ange Biondi que pergunta como fazer para o jornalismo para que o jornalismo consciente em gênero seja efetivamente praticado para além da produção especializada como que você tem pensado sobre isso eu posso responder já as duas perguntas a do gênero e a do gênero exato pode tá bom obrigada obrigada pela pergunta Ange eu não sei como pronuncia teu nome mas muito obrigada eu acho que essa é a grande questão né como fazer para que isso saia então desse porque acaba sendo esse jornalismo feito por e para um público muito específico né então eu acho que é essa a grande questão assim que fica ecoando quando a gente vai ver sobre essa prática acho que passa muito por uma mudança de conscientização né mas como a gente vê que a sociedade enfim o jornalismo ele tá estruturado em bases que são racistas que são sexistas que são ocidentais heterossexuais né então a gente tem que quebrar com isso de alguma forma né para que haja essa mudança de conscientização eu acho interessante que se coloca muitas vezes esse jornalismo como sendo um jornalismo ativista e eu acho interessante a Fabiana Moraes ela tem um artigo que ela fala sobre como esse jornalismo considerado ativista ele é renegado e colocado é como menor né e aí ela vai discutir por exemplo né o quanto que o Intercept fez uma apuração quando houve vazamento dos áudios e o Jornal Nacional fez a mesma coisa na questão do Lula e da Dilma e eles nunca foram colocados como uma mídia ativista né e aí ela se questiona e eu acho bem interessante pensar sobre isso por que que o Jornal Nacional não é colocado como uma mídia ativista mídia ativista dos seus de interesses comerciais né mídia ativista de um certo capital social e econômico enfim então eu acho interessante pensar que há essa renegação de alguma forma desse jornalismo mas há algumas rupturas que tem sido feitas que eu acho interessante de alguma forma como por exemplo as editorias de gênero que tem no New York Times no La República então é essa ideia de haver uma editoria de gênero nos jornais mas não ser algo como por exemplo a gente tem o portal Celina do Globo né que é um portal específico do Globo que vai falar sobre questões de gênero mas ele não está colocado no jornalismo diário do Globo né então é um pouco aquilo que a Manuela falou da visibilidade cuidadosamente regulada e segregada do Stuart Hall né então vamos falar sim vamos falar sobre gênero mas vamos colocar em outro espaço né não vamos trazer para o nosso jornalismo então eu acho que é um grande lema assim e que passa por essa mudança de conscientização e acho que é isso sim e sobre a pergunta do Jean obrigada Jean na minha pesquisa eu não trato especificamente disso eu sei que a Karina Voitovics ela vai falar um pouco sobre isso ela tem acho que dois ou três artigos que ela discute então a disciplina que é uma disciplina de gênero na Universidade Estadual de Ponta Gross e também eu sei que há uma disciplina de jornalismo de gênero na UFSC que é onde eu estudo né e eu acho que é importante sim essa institucionalização porque pela minha experiência prática quando eu fui fazer estágio eu vi assim como os alunos e alunas que tinham passado por essa disciplina eles já traziam essas questões né pro diálogo então eles iam falar de telejornalismo enfim mas eles traziam as referências das aulas então eu acho bem interessante especificamente eu não trato mas espero que esses trabalhos da Karina possam te ajudar e queria agradecer muito o debate é muito importante a gente tá discutindo isso e especialmente esses olhares mais específicos assim né sobre essas questões então muito obrigada obrigada a você a próxima então a Thais eu tinha feito a pergunta sobre como blogueiras negras elas estão sendo tensionadas para falar para outras questões de marcação de certa vulnerabilidade aí entre aspas essa vulnerabilidade enfim então queria um pouco sua perspectiva nesse sentido mas também acho que você poderia contribuir com a pergunta da Vivian falando sobre será que resolve essa reação imediata de colocar as jornalistas se resolve se não resolve se não resolve nada acho que ela escreveu até isso ou não resolve nada se resolve o problema ou não se resolve o problema ou ruim enfim que você trouxesse um pouco a sua visão e eventualmente eu complemento ok eu já conversei com elas elas têm uma grande assim como todo o movimento a maior parte dos grupos dos coletivos de mulheres negras que são vários eles têm essa perspectiva em trazer as indígenas mais para como posso dizer para um diálogo há esse diálogo já existe esse diálogo mas eu acho que dentro do blogueiras negras ainda é um lugar específico das mulheres negras elas têm uma questão dessa identidade de mulheres negras e trazer evidentemente outras intersecções mas é um espaço de mulheres negras feministas é importante deixar isso bem claro feministas negras sobre essa discussão então eu estava discutindo a gente estava discutindo isso numa outra aula que eu fiz semestre passado que era sobre jornalismo ético e racial e nesse nesse discurso a gente tem que entender que a gente está numa sociedade que é racista e que é machista então não adianta a gente só ter jornalistas que estão à frente da notícia que sejam antirracistas se a gente não de uma certa forma combate também as estruturas que são racistas então se a gente tem um diretor de uma emissora como é o caso da Rede Globo que tem um livro que está escrito não somos racistas como você vai construir uma narrativa antirracista dentro de uma emissora é muito difícil o professor Muniz Sodré ele sempre disse que para discutir racismo de verdade hoje tem que ser as mídias alternativas é claro que nós queremos estar a gente quer estar evidentemente que a gente precisa se ver nas emissoras e os espaços que a gente ocupa a gente tem que tentar ocupá-los da melhor forma possível mas a mudança não é individual você trouxe até no seu trabalho o racismo não é institucional ele é estrutural então um indivíduo só ele não consegue fazer essa mudança então é muito mais fácil você discutir as opressões dentro de lugares onde você tem toda a abertura para fazer isso no caso das mídias negras eu podia só fazer uma pergunta também porque eu vi em alguns trabalhos eu não lembro qual citou masculino como do patriarcado e muitas vezes a gente vai falar assim olha desculpa rapidinho só sobre falar sobre o masculino sem esquecer que a gente está falando do patriarcado só que a gente não pode desligar o patriarcado à branquitude quando a gente está falando desse masculino que é o masculino que tem o poder a gente não está falando do homem negro porque ele também não está dentro ele também não tem esse poder ele não está chefiando as instituições então como até o trabalho da própria Manuela mostrou quando a gente vai ver dentro da folha se a gente for ver a gente tem três mulheres negras negras não pretas e dois homens só então a gente tem que tomar sempre o cuidado de marcar de que homem a gente está falando e quando a gente vai fazer um trabalho de mulheres também marcar é muito importante a gente marcar não só as mulheres negras mas as mulheres brancas também tem que ser marcadas então eu estou fazendo um trabalho que vai associar as mulheres brancas isso aqui vai ser sobre as mulheres brancas eu não estou não estou não estou não vou no meu trabalho não vai incluir a visão das mulheres negras né então tá bom então eu coloco mulheres brancas porque a gente tem uma das virtudes do feminismo negro é justamente questionar essa universalidade do feminismo do feminismo da mulher né a mulher quando a gente fala mulher a gente está falando da mulher branca não também sou mulher então a gente também tem que marcar a mulher branca é importante só um só um só um só um comentário muito bom obrigada Thaís Vivian deixei a palavra que Thaís me sinto super contemplada aí na fala eu queria trazer essa questão da importância de você você ver quem é a jornalista da bancada mas quem é o editor quem é o diretor enfim esse debate acho que ele é pouco feito e acho que a Thaís sintetizou muito bem assim o que eu penso gente 5,47 assim quase cravada algumas de vocês que quiser fazer mais algum acho que algum comentário para fechar enfim está aberto aqui mas acho que a gente pode também respeitar o previsto não sei se as pessoas têm compromisso e fico convite para a mesa de abertura já que o nome dela apareceu aqui Bianca Santana mais de uma vez e tudo mais e a Ruleta Paredes também enfim acho que vai ser uma mesa de abertura bem legal para quem está acompanhando às 8 horas na quarta-feira obrigada a todas vocês e Jean obrigada também pelo apoio agradeço então a todas foi muito bom então a gente vai encerrar as atividades de hoje por aqui e aí a gente volta com as atividades de mesa de diálogo na quarta-feira com a conferência na quarta-feira à noite e relembro todas vocês todos vocês que nós temos algumas atividades culturais já disponíveis para serem acessadas na página do evento tá bom então muito obrigado e parabéns para todo mundo que participou dessa mesa foram ótimas contribuições e tchau 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 gente tchau 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 Vamos lá.